Estamos de volta e olha, o prêmio BAN de Cidades Excelentes já está na fase final da avaliação dos municípios brasileiros e catarinenses. Em novembro, vamos conhecer quem serão as cidades excelentes que alcançaram as maiores notas nos seis pilares do prêmio. Governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Este será o terceiro ano da premiação que reconhece boas iniciativas da gestão pública municipal em todo o país. Trata eficiência fiscal, transparência, educação, saúde e como é bom viver naquela cidade. Para agrupar todas as informações, o Instituto Áquila desenvolveu um algoritmo com base em análises de cidades do mundo todo, chamado IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila. Com base nessas informações, é possível analisar as cidades que estão fazendo um bom trabalho. Em novembro, ocorre a etapa de premiação estadual, onde serão conhecidas as melhores cidades de cada pilar e categoria que vão representar o Estado na etapa nacional, que ocorre em dezembro. Legenda Adriana Zanotto